E sempre que eu posso vir aqui no Itaim, eu venho no Itaim, que eu gosto dessa região. Então pra caminhar aqui no Itaim eu gosto bastante. Aqui é o Banco Brasil, eu acho o Banco Brasil mais bonito que eu já vi de varejo. Eu acho o formato desse banco, o conceito dele é muito bonito. Olha o prédio, que lindo. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a Joaquim Floriano. O Hospital Sírio de Ibanez, olha que bonito. Só rico fica aí. Só o Clóvis, o Lúcio, o Jalen, o Fernandão, o Jean, essa galera rica do canal aí, né? Ó, parou de novo, tá vendo? E eu vou parando. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, essa, a malinha deles, aqui ó, o que acontece? Eu ando com a carteirinha deles, ó, tá vendo aqui, ó, do LIP e do JOC. Então aqui, ó, só pra você ter ideia, já é a vacina dele atualizada, tá? Aqui, ó, era a primeira carteirinha do LIP, tá, ó, só pra você ter ideia, ó, como que era o LIPinho. Tá vendo, ó, ó lá. Ó. Tá vendo aí, pessoal, aí, ó, o LIPinho de Joaquim, ó. Olha aí. Ó, pessoal, a Ockberry é um açaí gostoso que a gente gosta, né? São Paulo, é famoso aqui em São Paulo, tá? Chama Ockberry, muito famoso. Esse Dewon aqui é um prédio comercial muito bonito também, ó, que legal, né? E o gostoso aqui, que o clima, tá um pouco com sol, começando a ser o sol agora. E tá gostoso pra caminhar. Então, esse passeio com o LIPinho de JOC é gostoso, tá vendo? Conforme mostrei pra vocês, eu ando com a carteirinha deles. Antes da carteirinha deles, essa bolsa aqui, então, não tem como dar errado, tá vendo aqui, ó? Não tem como dar erro, tá vendo? Olha lá, ó, a bolsinha deles. E sempre que eu vou pro hotel, eles pedem a carteirinha. Então, já fica salvo aqui pra não ter erro, tá? Bora lá. O que é feio aqui é esses fios, tudo emendado, né? Mas, é... Aí, ó. Deixa eu ver pra vocês que ele para da hora, ele dá uma paradinha. Olha lá, ó, tá vendo? A caminhada com eles aqui é cansativa, por quê? Porque você não tem uma constância, né? Eles andam, para, andam, para. Ó, o Joaquim vai fazer cocô, ó. Eu já até sei o caminho, ó lá. Tá vendo? Cocô. Ó, pessoal, esse prédio, que bonito, ó. Tá vendo? Aí, ó. Olha que bonito o prédio. Ó. Tá vendo? Olha isso. Que estrutura linda. Ó, tá vendo? Ó. Vou dar um... Vou colocar uma imagem melhor pra vocês verem. Olha isso. Olha que prédio lindo. Tá vendo? Dá gosto trabalhar num lugar desse, né? Aí, ó. Bora, bora. Aí, ó. Tá vendo? Ó, pessoal, aqui é a Faria Lima, ó. Tá vendo? Ó que bonita. Tá vendo, ó? Ó que vinda linda. Parou o semáforo, aí eu tô passando. Agora eu vou correr antes que feche o outro, aí eu não consigo passar. Vamos, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ó lá. Tô correndo, tá vendo, pessoal? Aí. E ali, ó. Mais uma cafeteria. Então aqui em São Paulo é muito famoso. Esse ponto, né? E o lugar, pessoal, é muito bonito. Quem não conhece esse pedaço da Vila Olímpia, é muito lindo, viu? Muito bonito. E aí cada ponto de café. Se eu parar em todos, eu não ando, né? Eu tô igual o Jock e o Lipper. Porque eles gostam de parar em tudo. Mas olha que prédio bonito. Olha isso. Tá vendo? Ó. Muito legal, né? Ó, pessoal. Aqui é a Juscelino com o Bichete, tá vendo? Olha os prédios. Que bonito um com o outro, tá vendo? Aquele bar ali que vocês estão vendo ali, ó. Ele é famoso aqui em São Paulo também, tá? E os meus pimpinhos aqui, ó. Firme e forte, ó. Olha lá. A felicidade dele. Gosta de rua, que você não tem noção. O Lipper adora a rua, pessoal. Olha lá. Tá vendo? São Paulo, sábado, ó. Onze e meia da manhã. Olha isso. Tá vendo? Aqui, pessoal, é o Santander, também, aqui da Vila Olímpia, ó. O espaço, é, o Or Café de Santander. Igual temos lá naquele que eu fui do Itaim, né? E de Moema. E também na Paulista, que eu já mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? É o espaço, o Or Café Santander. Então, o gostoso de morar em São Paulo, é essas novidades que acontecem, pessoal. Então, em São Paulo, tem muito disso, né? Tudo que é novo, sai aqui primeiro. Tá vendo aqueles prédios lá? Olha como que tá sendo feito, tá vendo? Agora, em São Paulo, é assim. As construções. É o modelo novo, né? Ó. Aproveita e já vê o preço do combustível, pessoal, ó. Olha lá. Pessoal, esse vermelho que você tá vendo aí, esse prédio vermelho, era o Extra. Que fechou aqui no Itaim Bibi, tá? Então, ó, pra vocês verem. O Lipe e Joca, firme e forte, me parei no posto, dei água pra eles. Agora, eu vou caminhar um pouco mais, tá? Nós vamos ali pela região do centro. E o Itaim, só pra vocês poderem conhecer um pouquinho também. Mas, ó. De antemão, ali era o Extra. Tá vendo? Olha isso. Tá vendo? Eu passei pela sombra, pessoal. Por causa deles, ó. Tá vendo? Aqui eu tô na Joãoca. Ó. Olha eles aqui, ó. E olha que é uma beleza, tá? Aqui um pouquinho mais preguiçoso. Mas eu dou paradas diretas. Vocês viram que eles param toda hora pra fazer xixi, param toda hora pra descansar. Então, o tempo que eu gastaria, por exemplo, duas horas, vai gastar umas três. Né? Mas se eu ver que o sol não tá dando forte, aí eu chamo um Uber e levo eles de carro. Ainda falta duas horas. Então, se eu ver que eles não tão aguentando mais, eu pego o Uber e levo eles de carro. Porque todo sábado e domingo eu faço um passeio desse longo com eles. Durante a semana eu faço uma hora, uma hora e quinze, tá? Porque eu faço três passeios com eles. Aí, ó. Fechou. Ó, tá vendo? Já tá parando. Ó, xixi. Não sai mais nada. Ó, um pouquinho que sai, ó. Tá vendo? Quase uma gotinha. Tanto que eles levantam a patinha toda hora, ó. Ó. De novo parou, ó. Tá vendo? Ele puxa e trava. Tá vendo? Ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Ó. Ele trava. Então, uma viagem... Um passeio desse, que seria rápido, é demorado porque você faz o que ele quer, né? Mas isso é gostoso, porque eles... Vê o tanto que eu deixo eles à vontade, né? Então, voltando no passeio, eu faço três passeios com eles por dia. De manhã, tarde e noite, né? Então, são três passeios pra eles ficarem bem à vontade mesmo, ó. Tá vendo? O Leap, ele gosta de rua. Então, eu faço isso pelo Leap, tá? Eu faço isso pelo Leap. Se eu continuar reto aqui, eu tô na João Cachoeira, tá? Se eu virar aqui, eu vou valer o Poudre. Eu vou reto, tá? Eu vou seguir reto aqui agora. Esse bar ali, pessoal, é o Bar São Bento. Famoso aqui em São Paulo também. À noite, isso aí pega fogo. Tanta gente, ó. Tá vendo? Ó. Ali é o Pão de Açúcar. E o Carrefour é 24 horas, tá vendo? Olha lá. Então, assim, aqui em São Paulo tudo é aberto, né? E tem 24 horas, tem aqui não é 24 horas, né? Aquela, ali na frente, vermelho e branco, é a Casa do Pastel, famosa do Juca. Então, aqui no Itaim, tem muitos bares famosos, né? Aqui nós já chegamos no Itaim Bibi. Eu tava na Vila Olímpia, já estamos no Itaim Bibi, né? Nesse Tundum Café, Tundum Café, eu nunca fui. Mas eu passo de ir aqui, dá vontade de entrar, tá? E ali, ó, vocês estão vendo? Esse pastel do Juca aí, ele é famosíssimo, tá? Ó, quem não conhece, quem quiser vir conhecer, é muito grande aqui o salgado, o pastel deles, né? Então, ó, aqui é como se fosse o Centrinho do Itaim Bibi, famoso, tá? São várias lojas que são aqui abertas e famosas aqui nessa rua João Cachoeira. E eu cortava o cabelo aqui na Fio Navalha. Mas como eu falei com vocês, eu peguei uma promoção anual, né? Ó, parou, aí, ó, tá vendo? Ele parou, pediu pra eu parar, ó, parei. Ele tá cansado. Eu tenho uma paradinha, tá? Ó, pastel do Juca. E aí eu parei de cortar cabelo ali, pessoal, porque... É... Eu fiz um anual. E mais barato pra mim, tá vendo? Olha lá. Aí, ó. Eu tenho uma paradinha. Eu acho que vou comprar mais uma aguinha pra ele. Pra ele tomar um pouquinho do pastel do Juca. Porque lá eles deixam eu entrar e eu pego uma água pra eles. Mas vou entrar aqui no pastel do Juca. Ó, pessoal, as lojas. Ó. Beleza. De lojas, tá vendo? Tudo aberto, ó. Sabadeu, vamos? Vamos, ó. Ó. A loja do colchão. Aqui, aguinha ali, ó. Bebe aguinha, aqui, ó. Bebe, aí, ó. Bebe. Aguinha. Ó. Não quer, não. Quer car... Ó, no ventinho, ó. Ó lá. Tá no ventinho, ó. Ó lá. Bebendo aguinha, ó. Aqui no Itaim, o pessoal começa... Eles colocam nas lojinhas, nos potinhos de água. Os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Tá vendo, ó. Ó lá. Ali, ó. Fotos de cachorrinho aqui, você e seu pet são bem-vindos, ó. Tá vendo? Ó lá. Fantasia de pet. Ó. E os dois não querem sair. Pô, do ventinho, ó. Vamos? Vamos pra casa? Vamos? Vamos, vamos, o Lipe. Vamos? O Lipe não quer ir, ó. Tá vendo? Ele é roeiro. Gosta de rua. Aquela beleza, gente. Ó. Tá vendo, ó. Não quer ir embora, ó. Aí. O ventinho, né? Rua. Vamos. Vamos, Lipe. Ó, gente. Banco Safra. Agora eu já tô na rua Joaquim Floriano. Tá? No Itaim Bibi. O Banco Safra, o Santa D'Air Co-Work, aquele que eu filmei pra vocês. O Itaú, ó. Ó lá. Tá vendo? O Santa D'Air Co-Work. E aqui é a Joaquim Floriano. Ó o pessoal passeando, ó. Só que o calor tá ficando forte, ó. Aí, ó. O Lipe em Joaquim. Ó. Ó, pessoal. Aqui é o Banco Brasil Estilo. Não sei se dá pra vocês verem. Eles fecham com essa porta, ó. Mas ali dentro é o Estilo, ó. Dá pra vocês verem ali? Ó lá. Banco Brasil Estilo. Ali é um espaço. Eu não sei se tá autorizado, mas desde quando eu cheguei aqui na Zona Sul, eu sempre passo aqui pela região do Itaim, eu vejo esse espaço real Itaim aberto. Inclusive, esse horário já tá aberto, ó. Esses carros parados estão lá dentro. O pessoal tá lá dentro. É bingo, tá? É bingo. Jogo de bingo. Então, aparentemente, essa casa tá autorizada, né? Ó lá. Tá vendo? Aqui é as lojas americanas. Ó. E sempre que eu posso vir pelo Itaim, eu venho no Itaim, que eu gosto dessa região. Então, pra caminhar aqui no Itaim, eu gosto bastante. Aqui é o Banco Brasil. Eu acho o Banco Brasil mais bonito que eu já vi de varejo. Eu acho o formato desse banco, o conceito dele muito bonito. Olha o prédio, que lindo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha como que é. Tudo de vidro. Olha que bonito. Lá na Paulista, ele tem um assim, mas esse que eu acho ainda mais bonito. Ó. Tá vendo? Olha o lipinho, Jaquinha. Ó. Gente, não saiu uma gotinha, tá vendo? Ó. Aqui é uma construção que vai ter. Ó. Tá vendo? E aqui é um shopping. É um mini shopping de a céu aberto. Ó. Aqui tem o hotel, o Stair Bridge. Né? Ó. Vamos. Corre, corre, corre. Ó. Então, aqui, ó. Você vai ver é o Brascam Open Mall. Tem tudo isso daqui, ó. Tá vendo? E é um shoppingzinho de céu aberto, ó. Tá vendo? E lá tem várias lojas. Alimentação, né? Lojas mesmo não tem mais. Aqui é o Sírio Libanês Hospital. E aqui era uma galeria que fechou de lojas. Então, essa aqui tá dentro desse shopping. E também o hotel, o Stair Bridge. Né? Então, o hotel tá aqui também. Que faz parte aí, tá? Então, quando eu ponço, eu venho aqui também. Tomar um café, tomar uma açaí aqui. Tá? Aqui é a Joaquim Floriano. A... O Hospital Sírio Libanês, olha que bonito. Só rico fica aí. Só o Clóvis, o Lúcio, o Jalen, o Fernandão, o Jean. Essa galera rica do canal aí, né? Ó. Parou de novo, ó. Tá vendo? E eu vou parando. Né? Quem lhe pede pra fazer, eu faço. O sol tá apertando, pessoal. E eu vou pegar eles agora e vou chamar um Uber. Vou embora de Uber. Que eles não vão aguentar, não. Tá? Mas de antemão, o que vocês tenham gostado desse passeio comigo aqui. Leandro Vieira nas ruas, cartões de crédito, alta renda. Dessa vez, ó. Flip e joga comigo, olha lá. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto